Qual foi o produto mais caro que você já comprou, irmão? Foi a antena do Elon Musk. Ah, eu vi. Puta do caralho. 5 mil. Mas você comprou pra testar? É. Ah, mas um monte de gente já fez isso. É. Eu vi um cara numa praia... Aí sempre se paga os vídeos, sempre dá lucro. Nunca deu prejuízo. No vídeo de hoje eu tenho aqui um roteador de internet de 5 mil reais que pega internet em qualquer lugar do mundo. É o Starlink do Elon Musk, exatamente. O negócio vem com uma antena e foi feito pra pegar internet em qualquer lugar do mundo. Tem vários satélites dele em órbita na Terra. E através desses satélites, essa belezinha que puxa internet de qualquer lugar. 5 mil reais é bom que funcione em Elon Musk. Eu gosto de você, cara. Não me decepcione. Qual foi o produto mais caro que você já comprou, irmão? Pra testar. Foi a antena do Elon Musk. Ah, eu vi. Puta do caralho. 5 mil. Sabe da rede de... Comprou pra testar. É. Ah, mas um monte de gente já fez isso. É. Eu vi um cara numa praia... Aí sempre se paga os vídeos, sempre dá lucro. Nunca deu prejuízo. Eu vi um cara que foi em Santa Catarina, ele foi num lugar inóspito, assim, da ilha. Montou o esquema. Montou com bateriazinha e rodou 200 mega no meio do nada. Roda. É. Quanto mais ermo o lugar, é melhor. Porque os prédios, os celulares, os sinais... Menos de sinal de RF, de interferência, né? Isso aí vai ser revolucionário no mundo, hein? Porra. Vai ser? É porque não tá pegando no mundo inteiro ainda. É, mas eu fui pra aquela feira de aviação, porra, imagina 100 mil pessoas. Olha a bosta. 100 mil pessoas na feira de aviação. Lá dos Estados Unidos. Em Oscox. Não tinha rede de celular, porque é tanta gente... Ah, não aguenta, né? O RV que a gente tava daqui, olá, puta sinalzão, 200 mega assim, ó. Entendeu? No Starlink? Starlink. No RV, mano. No Motorhome. É, põe antena lá em cima, né? Isso faz aço do Elon Musk, cara. É, esse é doido. Cara, é gênio. Muito disruptivo. Você não foi encontrar com ele aqui na Tuzuna? Quem sabe o dia. Ele acabou de lançar um bagulho novo agora, né? Uma moto? O que foi que ele lançou? Ele vai lançar um celular agora. Não, moto elétrica? Foi isso que ele lançou? Lançou agora. Não sei também. Tá lançando um monte de coisa o tempo inteiro, né? Perfume? Aí deu, acho que 50 mil. Perfume? Não, ele lançou alguma coisa esses dias. Eu não sei, o chat me ajuda. Qualquer coisa que o cara lançar... Ah, não, ele é o que botar a mão, é. Não, mas eu acho que ele lançou uma moto elétrica. Quando ele lançou um lança-chamas, que chamava... Isso não é um lança-chamas. É, verdade. Verdade. Tipo, vem de 20 mil unidades em minutos. O cara é... Eu acho que ele lançou uma moto elétrica. Tipo, como é que é o nome do carro dele que eu esqueço pra caralho? O Tesla. Ele lançou tipo uma moto... Da Tesla. É, moto da Tesla, aqui, ó. É, mano, eu acho que ele lançou essa porra. Se for boa... Não sei, eu vi essa porra esses dias. Ele lançou quadriciclo já faz um tempo, mas tem um mini quadriciclo da Tesla também. Ah, tem também? Tem. Mas... Eu acho que ele lançou até o uísque, ele já fez uma vez. O uísque? É, ele fez uma vez. Ou tequila, sei lá. O bicho também se mete em tudo, né? Puta que pariu. O Yellow é foda, velho. Eu vi esses dias. Eu não vi nada, eu não vi nada. Não viu? Será que eu tô maluco? Eu vi que ele vai lançar um celular agora. Celular eu vi também, que não lançou ainda. Vai lançar. Não sei, vai. O cara não entra em campo, então, pra... Ele lançou alguma coisa. Pra brincadeira. E vai ser Android? Não sei. Não sei o que que ele lançou esses dias. Eu vi uma apresentação. Robô. Tô falando robô. Ah, é um robô, tipo, pra fazer serviços domésticos, pra pegar pacote. Robô humanoide, tão escrevendo aqui, ó. Sim. Hemorroida elétrica. Hemorroida elétrica? Pra não xingar. É um robô de inteligência artificial pra fazer trabalhos manuais na sua casa ou empresa, pra, tipo, isolar o... Ah, é? Então foi... Imagina, já já o robô vai buscar seu filho com o Tesla na escola. Vai, você não precisa nem sair de casa. Caralho. E qual que foi o... E nós vamos viver do quê, né? E nós vamos viver do quê? De nada, cada um em casa. E o robô trabalhando pra nós? É, o carro... Só que o Maru roubou, vamos mandar ele tomar no cu e a gente... Eles vão prender a gente. É, o eu roubou, né? É? O eu roubou o filme. Ele mesmo fala isso, que ele tem medo da inteligência artificial. É. Porque sempre tem um filho da puta por trás. Pode ver. Pra fazer uma merda. Pra alterar alguma coisa. É, ele fala que o receio dele é quando usarem isso pro mal, né? Tipo... Que tem pouca gente preocupada, pouca gente fazendo isso no mundo, né? Tipo, hoje eu tenho aqui um roteador de internet de 5 mil reais que pega internet em qualquer lugar do mundo. É o Starlink do Elon Musk, exatamente. O negócio vem com uma antena e foi feito pra pegar internet em qualquer lugar do mundo. Tem vários satélites dele em órbita na Terra. E através desses satélites, essa belezinha que puxa internet de qualquer lugar. 5 mil reais é bom que funcione, hein, Elon Musk? Eu gosto de você, cara. Não me decepcione. Vamos abrir o bichão aqui, meu Deus. Olha o tamanho da bazuca, irmão. É caro, é caro. 5 mil reais. Mas custa 200 reais por mês a internet. E, pô, tem lugares, cara, no interior, vários lugares do Brasil que não chega internet fibra ótica, né? Isso aqui, olha só. Ó, que louco. Tá maluco. Ó, o negócio vem com uma antena, você pluga antena, pluga no roteador. Cria seu Wi-Fi e parte pro abraço, irmão. Caraca! Olha que louco, irmão. Se liga no design aqui do roteador. Diferenciado, hein? Design é o Musk mesmo. Parece um Cybertruck dele. Cabão, cabuloso. Vamos tirar aqui nossa antena. Nossa senhora, a bazuca. Comprei esse negócio pra colocar a internet em um lugar do Brasil que não existe internet. Vou revelar já já. Mas vai ser revolucionário. Olha só. Caraca, que louco. Bom, parece ser bem simples a instalação, hein? Assim que eu gosto. Cabo pra você plugar na tomada. Cabo enorme, né? Pra você esticar a antena, colocar no telhado. Aí você vai puxar a antena. Vai ter o roteadorzinho dentro de casa. E é isso. Simples, minimalista. Só pra ver como é que a gente vai configurar esse negócio. Pô, o cara é brabo, né? Achei que ia ter um manual de instrução parecendo a Bíblia. Menor do que a instrução de um fone chinês. Vamos guardar a caixa. Eu vou levar esse negócio pra uma ilha remota do Brasil. Essa é a primeira internet de super velocidade em Fernando de Noronha. Aguardem. Uma base metálica. Isso aqui, quando você liga, ela começa a mexer. Eu já vi um vídeo. Começa a procurar os satélites. Vamos ligar agora pra gente poder ver. Fazer uma maracutaia. Puxar esse cabo daqui. Ele liga a tomada. Já alimenta a energia. Pra antena. Ela já pega a internet, já volta por esse cabo. Já passa pra esse negócio. Daqui manda pro roteador. E do roteador, manda pra sua casa, pro seu sítio. Pra seja lá, onde você quiser instalar uma internet. Bom, a gente vai precisar de uma tomada, né? Vamos puxar esse aqui pra dentro. Claro que você vai instalar isso aqui num telhado, né? Mas isso aqui não vai ficar na minha casa. A gente só tá testando. Vou colocar ali no meio do jardim mesmo. Ela vai começar a mexer lá. Será que ela vai mexer? Ó, tá ligado. O roteador tá ligado. Vou deixar ele aqui. Ó lá, peguei o celular aqui. Tem o aplicativo dela. E olha só que louco. Eu vi que já tem uns outros aplicativos, ó. Feitos pra você encontrar os satélites dele. Que tão em órbita. Mas eu acho que o próprio aplicativo do Starlink faz isso. Vamos baixar aqui. Olha, já se mexeu ali. Se liga. Ela tava de lado, ó. Ela já levantou. Agora vamos entrar aqui no aplicativo. Agora vamos conectar aqui, ó. Olá. A gente foi o número 7056 a comprar um Starlink no mundo. Zueira. Será que é no Brasil? Não sei. Deve ser mundial isso aí. O negócio é muito novo pra tanta gente ter comprado. Colocar o nome. Então já vou colocar esse Starlink aqui. Vai pra pousada. Simpatia da ilha Fernando de Noronha. Deixa só simpatia da ilha. Agora a senha. Essa aqui é privada. New Wi-Fi Network. Name and Password. Ah, eu fui desconectado. Agora eu vou vir aqui no Wi-Fi de novo. Simpatia da ilha ultra. Ficassem aqui. Tamo conectado aqui. Na rede que a gente criou. Assistiu um vídeo aqui. Um criador brabo no Facebook. Olá. Carregando o videão. Assistindo aqui. Através da internet do nosso Starlink. Então tá aí. Fiquei surpreso com a facilidade pra instalar o negócio. Provavelmente tem mais um monte de configuração. que eu não sei fazer ainda. Aquele aplicativo que a gente baixou. Não tem nada a ver com o Starlink. Eu só achei curioso. Mas o Starlink está online. Tá com internet. Tá funcionando. Tá testado. Tá aprovado. Agora eu vou levar esse negócio pra Fernando de Noronha. Eu quero ver pegar lá. Uma ilha no meio do nada. Que não tem internet. 500 quilômetros da costa. Vamos levar ele pra lá. Aí sim vai ser a prova de fogo desse negócio.